One Piece 956 retorna a Reverie e chega com três grandes notícias que abalaram o mundo. Uma morte, uma tentativa de assassinato e uma decisão que afeta a balança de poderes de todo o mundo. Mas o que ninguém notou é que existe uma quarta notícia, talvez mais perigosa do que todas essas outras três. Esse capítulo tem mais segredos do que todos os outros e eu vou mostrar pra vocês, todos eles, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, que capítulo fenomenal, só vem melhorando o arco de One Piece. Retomamos para a Reverie, claro que não vimos tudo, mas foi muito bom sair um pouquinho ali do país de One Piece. E ver o que estava acontecendo pelos mares de One Piece. E que capítulo galera, que capítulo. Oda foi sensacional, genial na composição deste capítulo. Cada balãozinho de fala era um cliffhanger que deixava você mais curioso. Afinal, o que aconteceu? Sabon morreu mesmo? Será? Mas calma, calma que eu já chego lá. Aliás, eu acertei vários pontos que eu falei em outros vídeos e até mesmo algumas ligações com umas teorias que eu fiz. Acho que o Oda deu um confere aqui no canal e falou, não, vou dar um boi pra esse cara que ele nunca acerta nada. Então, um abraço pra você aí, Oda. Muito obrigado por colocar esses pontos de acerto dos meus vídeos nesse capítulo que foi sensacional. Então, bora lá falar de One Piece 956, as três notícias bombásticas que abalaram o mundo de One Piece. Ou seriam quatro. Comecemos pela história de capa com Bege e Chifon que encaram o sujeito, que olha pra Chifon e exclama, Ei Lola, você finalmente arranjou o marido? Ou seja, Lola já passou por ali e está no novo mundo. Cada vez mais começo a acreditar que aquele casamento que o Shanks apareceu no capítulo 838 seja a de Lola com algum membro de sua tripulação. Imaginem só Lola casada com o tripulante do Ruivo, talvez Lucky Who, pois ele não aparece nessa foto, apenas Ben Beckman e Rockstar. Então seria muito legal se encontrássemos Lola com a tripulação de Shanks casada com alguns de seus membros. Bora lá pro capítulo mais quente do Arco de Oano que começa com o vovô Garp na Ilha dos Tritões. Ele deixou Netuno e toda a sua comissão em segurança em seu país logo após o término da Reverie. É interessante ver o ponto de vista de Garp sobre os governantes, que governam o seu ego e não o seu povo. Tornando essa reunião um desperdício, por isso que Garp não virou um almirante. Almirantes geralmente envolvem escoltas ao pior tipo de autoproclamado rei, os dragões celestiais. Pela personalidade de Garp já ficava meio claro que ele os desprezava e agora fica mais evidente que poucos reis tem o seu respeito. Mesmo assim ele considerava um jogo pacífico desde que nenhum sangue fosse derramado, mas desta vez foi diferente. Depois que o Reverie acabou, um incidente aconteceu. Garp não revela detalhes, mas diz a Netuno para não temerem os humanos, porque esse incidente está diretamente relacionado ao reino de Arabasta. Esse capítulo pelo menos tem 3 ou 4 teorias que eu fiz e se encaixaram perfeitamente. Eu fiz um vídeo sobre a Alabasta sendo um alvo de um novo Buster Call. O Rei Cobra tinha bandeiras de morte nele durante toda a Reverie e provavelmente aconteceu algo com ele. Por isso ele alerta Netuno para não temer os humanos. Um atentado ao rei ou ao seu reino aconteceu. Vale ressaltar a fala de Garp que os marinheiros estão fazendo o possível para resolver esse incidente ainda não revelado. Ou seja, o que quer que tenha acontecido foi feito por debaixo dos panos. Se lembrem do Gorosei perguntando a Insama qual luz deveria ser apagado da história e em suas mãos ele tinha o cartaz de Vivi. Agora nesse ponto galera, muitos detalhes para pegarmos. Faz uma semana que a Reverie acabou e foi um dos mais turbulentos de todos. O jornal de Morgan está a todo vapor com notícias e mais notícias desta reunião. Temos 3 grandes big news em destaque citadas por Morgan. Houve uma morte, o resultado da conferência e uma tentativa de assassinato. Duas dessas seriam publicadas na capa. Um funcionário lhe traz uma carta do governo mundial com um cheque de uma quantia enorme para que ele altere as notícias e as encubra. Porém Morgan se recusa e não diz também quais das 3 deveriam ser encobertas. Ele acaba recusando esse dinheiro e o funcionário se revela ser um membro da Cypher Pool. Ameaçando o Morgan que o nocauteia na sequência. É legal ver que o Morgan não é tão fraco assim quanto pensávamos. Bom, vamos lá. Morgan após nocautear o agente pela afronta de querer manipular as suas notícias. Brada que ele é o DJ das palavras. Aquele que ocasionalmente gira mentiras para promover o coração das pessoas. Ele que decide o que é publicado. Morgan criou a notícia do quinto imperador sobre Luffy aumentando consideravelmente os ocorridos em Holy Cake. Ele escreveu que Big Mom foi derrotada. Então ele aumenta em muito o que é noticiado. Porém um fato aqui é que a notícia ainda não tinha sido lançada. E essas 3 maiores. Uma morte, uma tentativa de assassinato e o resultado da Reverie eram bombas. E Morgan recebe uma chamada de Wapol que revela que iria revelar mais informações. A quarta notícia. Wapol não gostava de Cobra. Na Reverie passada de 8 anos atrás ele se desentendeu com o Rei de Alabasta. Chegando ao ponto de bater em Vivi que ainda era uma criança para descontar a sua raiva. Nesta Reverie anterior de 8 anos atrás ele tratou justamente dos revolucionários. O Rei Cobra naquela época era diferente. O mesmo que vimos no início do arco de Alabasta e ele não gostava da ameaça que os revolucionários representavam. Guardem bem isto. Nesta Reverie atual o Wapol ao ver Vivi mais uma vez insulta ela e o seu pai. O que certamente me leva a crer que o Wapol ligou para Morgans para dar notícias de seu desafeto antigo Rei Cobra. Quem melhor para comemorar uma queda do que um inimigo. Então o jornal foi publicado e podemos ver quais foram as notícias que Morgans escolheu para a capa. Quer dizer, pelo menos uma delas é confirmada. O resultado da Reverie. E esse resultado foi a extinção dos sistemas titibucais. Mais um ponto que eu havia martelado e acabei acertando. Morgans não sabe qual notícia eles queriam alterar. Mas certamente essa é uma delas. O motivo o governo queria encobrir isso pelo fato de que os titibucais ficariam sabendo dos seus movimentos. Tornando seu extermínio e captura muito mais complicada. E a outra notícia de capa que também é uma bela de uma bomba. Dando a entender que algo aconteceu com Sabor. Oda trabalhou brilhantemente aqui para nos deixar muito curiosos. Com cliffhangers em cada balão de espanto ao ler os jornais. Sabemos que essa notícia é sobre Sabor. E Ivankov se recusa a acreditar no que aconteceu. Dragon com uma cara séria diz que é preciso confirmar primeiro. Mas eles ainda não tem comunicação com os revolucionários. Sabor entrou em confronto na Reverie para tentar salvar Kuma. Fugitor e Green Bull estavam no local. Coisa boa não deu. No bar de maquina ela chora enquanto seu bar permanece fechado por conta dessa notícia depressiva. Da Dan grita que tinha acabado de descobrir que Sabor estava vivo. E isso deveria ser uma mentira. Mas e aí? Sabor morreu? Eu duvido muito. Oda não mataria Sabor fora das páginas. Bem provável que Sabor foi pego e está prestes a ser executado. Se ele estivesse bem não veríamos estas reações tão deprimidas. Porém levemos em conta que é uma notícia publicada por Morgans. Que aumentou muito as coisas em Holy Cake. Eu colocaria Sabor na segunda notícia bombástica. Em caso de tentativa de assassinato. Isso mesmo. Qual a melhor forma de desmantelar uma revolução. Fazendo seus líderes perderem credibilidade. E se essa tentativa de assassinato foi contra o dragão celestial. O que é bem provável. Porque havia um montado em cima de Kuma. Cairia perfeitamente. Pensem comigo. Sabor tentar resgatar o seu amigo. Tenta golpear o dragão celestial. Por toda a humilhação causada. E acaba capturado por algum almirante. Ou quem sabe a ligação perfeita para outra notícia. A do fim do City Bukais. Essa ligação seria a nova arma de Vegapunk. Fugitora comentou sobre isso nessa reverie. Bom. A tentativa de resgate de Kuma falha. E vira uma tentativa de assassinato. Pelo ataque desferido ao dragão celestial. Com isso. O governo mundial tem o cenário perfeito. O exército revolucionário. Tem a sua imagem toda manchada. Então das três notícias bombásticas. De Morgans a de tentativa de assassinato. O governo mundial certamente não queria encobrir. O que eles queriam era o resultado da reverie. O fim do sistema dos City Bukais. Por conta das forças que mobilizaram para os capturar. Afinal um ataque desprevenido. É mais direto e tem menos danos colaterais. A outra notícia. A de morte. Eu coloco as minhas fichas no Rei Cobra. Ou torcendo um pouco o nariz em Vivi. Algo aconteceu com o Reino de Alabasta. E não vejo nada tão certeiro quanto um ataque a esta ilha. A morte de seu rei. Ou quem sabe a própria Vivi. Se olharmos bem. Tem um quadro na página 8. Aquela que Drago e Vankov lêem a notícia. Aparece uma mulher que chora ao ler essa notícia. E ao fundo podemos ver Cactus. Que lugar melhor para nascer Cactus do que um deserto. E essa mulher chorando pode ser pela morte de alguém da realeza do seu país. E Sabor mesmo não assassinando o Rei Cobra. Ou fazendo qualquer coisa contra o Reino de Alabasta. Pode ter sido acusado por este crime também. Se quiser um cenário mais perfeito. Seria esse. Num cenário mais clean. Um pouquinho mais bonito. Talvez Vivi escapou com Sabor. Que a salvou de ser morta como seu pai. Ele foi acusado do assassinato do Rei. E do sequestro da princesa. Mas não sei. A notícia era muito deprimente. Para Sabor ter escapado. Bom temos então esse quadro do Barba Negra. Aqui para mim ficou meio implícito. Que ele vai atrás dos Shichibukais. Talvez para fazer aliança. Já que ele diz que os agarrará primeiro. Antes de os marinheiros o fazer. O único que posso ver em uma aliança com ele. Bem provavelmente seria o Evil. E talvez Moria. Que ainda não sabemos o que aconteceu de seu encontro com Barba Negra. Mihawk nunca. Hancock, Eden e Buggy. Eu não vejo ele do lado do Barba Negra. Mas seria engraçado ver ele temporariamente. Se unindo para se salvar. Aqui outro acerto galera. Cantei isso no vídeo do capítulo 950. 950 Drake um espião. Tudo bem que eu havia dito que era da Cip Zero. Mas cheguei bem perto. Conhecemos aqui uma divisão secreta nova da Marinha. As Ward. Jess se reporta a Kobe. Que já é contra a Almirante na hierarquia. O quarto maior posto da Marinha. Contra a Almirante é basicamente o menor posto de Almirante. Depois disso vem o Vice. E por fim o Grande Almirante. Caramba o Kobe evoluiu bastante. O Drake ao deixar a Marinha tinha a mesma posição. Possivelmente se ele continuasse após o timeskip. Ele já poderia ser um Vice Almirante. Mas sob essa organização secreta há um capitão. O que significa que ele lidera todos os soldados daquela unidade. Incluindo o próprio Kobe que é membro dela. Bom o Drake é um espião e ficou demais. Definitivamente precisamos de mais história de fundo sobre ele. A sua infância com seu pai foi bem estranha. E tu indicava que ele havia seguido seus passos. Jess Barrows poderia ser um agente também. Mas ele tentou vender a Ope Ope no Mi aos marinheiros. Então eu não sei muito o que pensar sobre ele. Mas certamente eu quero mais histórias sobre Jess Drake. Para saber o seu passado. E como ele virou esse agente secreto. O que levou a essa inclusão. Para ele virar um pirata. Quais os planos das Ward. Certamente intervir no país de Wano. E as coisas não vão muito bem naquele local. Também explicar agora porque de Drake se atrasar. E chegar com aquela cara de poucos amigos. Quando vai se encontrar com Hawkins. Ele descobriu sobre a Cip Zero em Wano. E a aliança de Big Mom e Kaido. Bom aqui temos dois caminhos possíveis. Big Mom e Kaido é motivo suficiente para a Kainu mandar almirantes para o país. Mas o governo mundial por detrás das cortinas. Pode tentar barrar isso por conta dos seus acordos. E fica interessante ver que a marinha agora sabe. Desses acordos do governo mundial com piratas. Kobe está indo para a Amazon Lili capturar Hancock. Com o fim dos sistemas dos Chichibukais. Uma das grandes três forças foi abalada. E como fica agora? Como pode ser contornado isso? Talvez com uma força equivalente. Os pacifistas 2.0 de Vegapunk. Os Chichibukais foram abolidos principalmente pelos ataques de Crocodile e do Flamingo. O que gerou muita discussão. E por fim esse resultado. O Bug já se encontra cercado em sua ilha por navios da marinha. O Mihawk também. O legal dessa cena do Mihawk. É que ele se diz muito excitado. Com o fato de que faz muito tempo que ele não era caçado. Mas ele diz isso com uma cara do tipo. Quem se importa? Aí galera tem uma cena bem interessante. Quando o Evil está cercado. Parece que ele está em uma certa ilha. Ao fundo podemos ver casas queimadas. E olhando bem essas construções. E mesmo o relevo do terreno. Se parece a Ilha Esfinge. A ilha de Barba Branca. E o local onde Marco estava para proteger. O fato de colocar meio incisivo ali. Uma certa ilha. Me reforça isso. Se for mesmo. Podemos comemorar Marco 200% confirmado em um ano. O capítulo termina com a belíssima Hancock despreocupada com a marinha acercando. Eu duvido muito que Kobe consiga derrotar ela. Bom. O capítulo Oda fez um trabalho brilhante de desvio. Foi genial. Estou falando aqui sobre a quantidade de grandes notícias. Não são três grandes notícias. Na verdade são quatro. A que mais tarde foi relatada por Wapol. O que provavelmente é sobre o reino de Alabasta. Garp mencionou que seria algo muito grande. Que havia acontecido algo grande no local como um todo. Ele não apenas vivi ou cobra. Todo o reino foi afetado. O Garp ele mencionou o reino. E não o rei ou a princesa. Então isso. Como isso pode fazer parte de uma grande notícia mencionada. Todos sabemos que a abolição do sistema Chichibukais. Foi resultado da conferência da Reverie. Alguém morreu e temos uma tentativa de assassinato. Nada disso foi atribuído diretamente ao reino de Alabasta como um todo. Aí entra a minha teoria. A Pluton original segundo as lendas ainda está escondida em algum lugar do reino de Alabasta. Com a luz apagada por ordem de Insamar. O caminho ficaria livre para a tomada da grande arma ancestral. E é isso galera. Que capítulo fenomenal. Hoje eu vou fazer uma live. Hoje eu não falo. Hoje umas seis horas eu estou entrando lá para a gente fazer uma live. Bater um papo desse capítulo. Porque tem muita informação. Eu vou reler agora e levantar mais alguns pontos. Para a gente debater nessa live. Então fica ligado. Entra lá umas seis horas para a gente bater no papo. Foi demais. Foi sensacional. O que você achou desse capítulo? Deixa aqui nos comentários. O hype está mais de 8 mil. Galera se você curtiu esse vídeo. Likezera. Compartilha aí com seus amigos. Chame eles aqui para o canal. Porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.